Olha, aqui na São Caetano, lançamento, olha que maravilha, essa tendência, nova tendência mundial pros eletrônicos, é este tom de cor aqui, pô, ficou mais leve, sabe aquele preto, aquele grafite? Olha que gracinha, uma Panasonic com vídeo, entrada frontal, lançamento é uma linha Pro-Line também usada como monitor profissional, saindo uma mais cinco de cento, aliás, uma mais cinco de cento e trinta e três reais, mas já é pau-ênimo desse show. Maravilha de televisão, vai ver a vinte e nove polegadas nessa cor, você não acredita. Vem cá, rapidinho, esse show, ó, não é um show sim, não deixa de ser um show. Com toca-disco, cinco CDs, completo da Aiva, é o modelo de dois mil e novecentos, duplo deck, alto reverso, dois mil e duzentos watts de potência, uma mais cinco de cento e oitenta e seis reais. Você sair daqui com aquele, aquele som. Traga o seu usado, dê como parte de pagamento, que ele vale dinheiro na troca aqui na São Caetano Eletrônicos. Com certeza. Outro, vamos ver. Aquele vídeo ali. Da Panasonic, Trinorma, Pau M, Pau N, TV a cabo já nele, saindo uma mais cinco de setenta e três reais. Uma mais cinco de setenta e três. Esse som aqui é o lançamento da Aiva, já vem com as duas caixas Surround. Olha, é um espetáculo, lançamento mundial. Duplo deck, alto reverso, controle remoto, ele é total, dois mil e quatrocentos watts de potência, CD para cinco discos, já com a caixa Surround, como falou a Cris, uma mais cinco de cento e oitenta reais. E agora o lançamento não é. Essa é a JVC, modelo setecentos e vinte, dezoito vezes de zoom, visor colorido, iluminador, ganha duas fitas de brinde, com controle remoto e maleta. Uma mais cinco de cento e setenta e dois reais. E o lançamento da Panasonic, você não vai deixar falar agora? Já, já, já. Já, já. Então você espera aí, que é um chuchuzinho. Fã Silva Bueno. Um, dois, dois, cinco, Ripiranga, o telefone é meia, nove, um, cinco, sete, oito, 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 oito. Tudo por telefone, compra, vende, troca, financia, manda o produto aí, manda o contrato aí, e retira o seu usado na sua casa também. Gente, não tem nem o que dizer, né? Tenha.